O governo expressou a sua solidariedade à maçã e assegura a reconstrução das casas destruídas no incêndio. O coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, João Paulo Catarino, esteve pessoalmente na zona afetada. Em Nisa, as autoridades ativaram o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil para apoiar a população perante um fogo que permanece uma incógnita. O incêndio que deflagrou em São Mamed, no Conselho de Penacova, continua com alguma intensidade, mas não constitui uma ameaça. Meio milhar de operacionais estão envolvidos no combate ao fogo. Com a zona central em chamas, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais fez um apelo à disponibilidade dos bombeiros que estejam de férias ou de folga. Um apelo feito através do Facebook para que todos os bombeiros se unam nesta missão de controlar os incêndios em Portugal.